Olá, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês um negocinho que eu tenho aprendido com a paternidade. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de um ano e meio, o nome dele é Rafinha, é Rafael. E ele é o menino mais lindo que eu já vi na minha vida. E é engraçado como ele é, eu sempre gosto de dizer isso, é meio uma piada, mas eu sempre repito, que ele é muito lindo, é a minha cara, mas nele fica bom. Esse é o Rafinha. Ele tem me ensinado algumas coisas, e eu estava estudando até pra tentar lidar melhor com ele, pra entender as necessidades dele, as carências dele. E uma das coisas que eu percebo, e que eu li segundo o Piaget, é que nessa fase que ele está, a partir de um ano e três meses, um ano e meio, é um período em que ele começa a descobrir que as coisas não deixam de existir quando saem da vista dele. Antigamente, nos primeiros meses, ele vê o pai e vê a mãe, mas ele acha que se a mãe vai pro quarto, o pai e a mãe deixam de existir. Então isso gera nele um medo muito grande, e por isso que toda vez que ele se vê sozinho, ele começa a gritar de um modo desesperador, começa a chorar. Isso é muito triste, muito angustiante pra uma criança. Mas com a maturidade, com esse processo de primeira maturação, ele vai aprendendo que o pai não deixou de existir, só porque ele não está vendo. E a brincadeira preferida dele agora é justamente o esconde-esconde. É se esconder, é botar o paninho na cara, e vai tirando, e aí descobre, ah, não sumiu, ele continua existindo. Veja, cadê o Rafinha? Ah, tá aqui. Então isso é uma descoberta pra ele. A descoberta é, o pai não deixou de existir, só porque eu não estou vendo. Eu acho que é só uma descoberta que a gente precisa levar muito a sério nesse período de pandemia, porque é muito difícil enxergar Deus, ver Deus, quando você está perdendo parentes, quando as coisas parecem que não vão voltar ao normal tão cedo, quando Deus tem permitido muitas coisas e não dá as caras pra nós. Eu acho que Deus tem nos convidado a um processo de maturação, pra que aprendamos a confiar nele, justamente quando não vemos. E isso é fé. Fé é o firme fundamento. Aprendamento, daquilo que só se espera, a prova daquilo que não se vê. Nós aprendemos agora, nós temos que aprender agora, a não nos guiar somente pelo que vemos, pelo que sentimos. Cadê Deus? Será que Deus não me ama? Nunca mais eu me arrepiei. Nunca mais eu senti Deus. O Evangelho não é necessariamente sobre sentir. É muito mais sobre crer, mesmo quando não se sente. O lugar secreto é o ambiente onde nós oramos e o Pai nos vê, ainda que não vejamos o Pai. Que Deus te abençoe e que possamos amadurecer, mesmo que não vejamos que Ele está cuidando de nós e que continuamos amando.